No Parque Antártico, o Palmeiras, já classificado, recebe o Fluminense e começa perdendo. Andrei cobra a falta e faz. Fluminense 1 a 0. E olha a reação palmeirense. Saulo coloca na área. Maurílio completa. 1 a 1. E o Palmeiras vira o jogo. Jogada de Roberto Carlos. Bola na área. Complemento de Sorato. Final Palmeiras 2. Fluminense 1. Aplausos